Amiguinho, eu preciso te contar uma coisa, por favor, vem pra cá urgente, aconteceu uma coisa com a Vivi É, vem, vem logo, amigo, por favor Olha, a Robson vai só se preparar pro show A gente tentou de tudo, eu juro Fala, galera, do meu canal aqui no YouTube, no vídeo de hoje, gente Aconteceu uma coisa muito estranha, ó, que eu vou falar pra vocês, entendeu? Os meus amigos, o grupo dos Rosa, diz que tem uma coisa pra me contar, que é um segredo Só que eles falaram que não vai contar agora, só no final desse vídeo aqui, que era pra eu gravar esse vídeo Então, é, é isso aí, gente, tô gravando pra vocês A coisa estranha começa a acontecer porque eles vieram aqui em casa Eu não vi a Vivi hoje, a minha ratinha, já tem tempo que eu não vejo ela Porque eles pegaram ela, gente, também, levaram lá pra casa dos Rosa E eles não querem deixar eu ir lá, não sei porquê, eu acho que alguma coisa pode ter acontecido Espero que não foi nada de ruim, gente Mas, no vídeo de hoje, nós vamos lá no shopping, que a gente vai escolher, gente, uma gaiola nova Uma mansão nova pra Vivi, entendeu? Vocês tão falando aí muito que eu não tô gravando muito com ela, então esse vídeo eu vou gravar com ela E a meta de likes pra esse vídeo aqui é 50 mil likes Então, já deixa o like nesse vídeo aqui, gente, porque se bater 50 mil likes Eu juro pra vocês, eu compro um carro pra Vivi, entendeu? Comprou uma mansão maior ainda Bom, gente, a gala da Vivi está muito velha Muito velha Então, eu preciso comprar uma mansão imensa E já que ela tá lá com os babá, os babá Rosa, entendeu? Tá sendo tratada pelo grupo dos Rosa lá Espero que eles estejam tratando a minha ratinha bem, né? Porque, senão, eles vão se ver comigo Vou pintar o cabelo deles de preto Nós vamos lá pro shopping pra comprar uma mansão imensa pra Vivi Porque ela merece Bom, gente, então agora eu já tô com meus irmãos aqui no carro Porque a gente vai pro shopping Pra fazer umas comprinhas pra Vivi, gente E a primeira coisa que nós vamos comprar vai ser a mansão dela Vou comprar vários brinquedinhos pra ela Então, vocês ficam nesse vídeo aqui que vai ser muito legal, gente Vocês estavam me cobrando vídeo com a Vivi? Então, toma vídeo com a Vivi Gente, acabei de chegar aqui na loja já Que eu vou provavelmente comprar as coisinhas da minha ratinha Porque aqui tem muita coisa legal Então, agora nós vamos... Oi, tudo bem? Então, agora nós vamos escolher algumas coisinhas aqui dentro, gente Pra gente escolher pra minha ratinha E eu tô muito alegre, muito ferniz E você, Roger? Toma, muito ferniz Aqui já tem a ratinha aqui, ó A Vivi não sabe nadar Vamos lá, gente E a primeira coisa também que eu queria contar pra vocês É que eu tava querendo muito um animalzinho novo, entendeu? Mas vai ser isso pra outro vídeo Não vai ser nesse vídeo Mas eu queria muito... O que que é isso, gente? Cachorro Mas cachorro não pula Você tá parecendo uma perereca Que? Sucuri Meu filho, uma sucuri consegue engolir você inteiro E aí você tá querendo uma sucuri? Aí eu falo, cadê o rixo, gente? A da barrega da sucuri Então agora a primeira coisa que a gente vai fazer É procurar uma gaiola pra nossa ratinha Bibi Ela tá precisando de uma mansão, gente Então a gente vai escolher uma mansão pra ela O que, menino? Primeiro que já Meu filho, isso aqui é a gaiola pra periquito Eu também quero uma gaiola Porque eu sou um gatinho Eu também quero Espero que ninguém tenha ouvido isso, gente Vou apagar esse take Gente, o Roger achou essa gaiola aqui Mas essa gaiola aqui, ó Não é de rato, entendeu? Não é de rato Aqui, ó Viver é... É Até que você tem razão Tem vários animaizinhos aqui, gente Legal Olha o tamanho disso aqui É seu gêmeo Que gêmeo, menino Não tem nada a ver comigo Eu sou um periquito Isso aqui é um passarinho normal Gente, a gente tá muito disperso A gente tem que ir direto ao ponto E o ponto é A gaiola A gente precisa da nossa mansão Da nossa ratinha, entendeu? E eu não sei onde é Tem várias coisas aqui, ó De animais E olha Olha o barulho que tem nessa loja, gente Como se você estivesse numa floresta Tá ouvindo? Tá sentindo a vibe? Eu acho que a gente achou a parte da gaiola A gente achou a parte das gaiolas Ficando lá atrás Então vamos ver Se a gente consegue achar uma gaiola ideal pra viver Porque tem que ser uma mansão bem bonita Tem essa aqui em cima Mas eu não gostei muito dessa Vamos ver Se tem algumas mais legais Essa é a mais cara Ai, Roger Ah Essa é a mais cara Que o Robson vai pagar tudo É a mais cara Tem dinheiro pra isso não, meu filho? Agora sim Olha aqui, Roger Essas aqui, ó Com tubo Tem que ter uma coisa mais colorida, entendeu? É bom que o Roger dá uma andadinha nela, né? É, eu acho que o Roger cabe ali dentro Gente, essa aqui é a gaiola do pateto É a gaiola do pateto, ó É, ó É a gaiola do Léo Já é pro Léozinho É, ó É a gaiolinha do patetinho Vamos levar essa aqui também pro Léozinho O patetinho Gente, seguinte, ó A gente gostou dessas gaiolas aqui, tá vendo? Essa daqui, essa daqui E tem essa amarela aqui também, tá vendo? A gente tá na dúvida de qual a gente escolhe Porque essa amarela aqui, ó Ela é de um andar Essa daqui tem outros andares Porém, é pequenininho, tá vendo? Esse andar aqui, gente? Então não vai mudar muita coisa Então é por isso que a gente tá na dúvida Se a gente leva essa ou a de cima Essa de baixo, ela é mais larga, tá vendo? A de cima é menorzinho, ó Então eu acho que eu vou levar essa amarela, né, Roger? Só que a amarela, ela é mais larga, ó Ó Que amarelo é da ideia Então a ratinha já vai ser inteligente Cancela a amarela, gente Então, gente A gaiola escolhida foi essa daqui, ó Porque a gente vai comprar essa E a gente passou em uma outra ideia A gente vai comprar mais uma gaiola Vai juntar dois tubos, entendeu? E aí vai ficar, tipo, duas gaiolas imensas Pra nossa ratinha Entendeu? E isso aqui, queridinho Não cabe lá aqui dentro Você é burro? Não, você deve ser muito burro Porque você não sabe que um rato não cabe aqui dentro Pateta, é pro pateta esse aqui Muito menos o pateta Eu tô achando muito estranho até agora, gente Até agora ninguém falou nada, entendeu? Sobre a bibita Todo mundo muito em silêncio lá do grupo dos rosas Eu tô achando essas coisas muito estranhas, entendeu? Então eu vou ficar... O que foi, Roger? Olha essa gaiola Olha isso, gente Achei uma casinha pra você Olha isso Queridinho, isso não é a minha casa E agora chegou a parte da comidinha da nossa ratinha, gente Eu gosto de comprar sempre a melhor comida, tá vendo? Que é essa que vem na caixinha assim, ó Nutrópico o nome Aí, tá vendo? Igual a bibi Igualzinha a bibi, gente Vem várias coisinhas de... O sabor, entendeu? Aí tem sabor de carne Tem sabor de um monte de coisa Então eu vou escolher uma dessa daqui Ou essa daqui Essas aqui também são boas, gente É tudo boa Gente, olha o tanto de roupinha que tem também Que eu poderia levar pra bibi Só que eu acho que isso aqui não cabe nela, né, Roger? Cabe, cabe sim, olha Será? Claro que cabe Cabe não, meu filho Prontinho, gente Comprinhas feitas Agora a gente vai pra casa Porque a gente vai fazer tipo aqueles unboxings Sabe o que o pessoal faz abrir naquelas caixas Fazendo os negócios Colocando os treinos lá dentro A gente vai fazer esse tipo de vídeo aí Eu sei que eu não vou conseguir fazer nem nada que eles fazem, né Mas vamos tentar E é isso aí A gente vai pegar a bibi lá na casa dos rosa Pra gente já ver a reação dela Conhecer a nova casa dela Vamos lá Aproveitei e trouxe meu irmãozinho pra comer, né, Richard? Aham Estava com fome, né? Ele acabou de sair da escola e ele não almoçou Só trouxe ele pra comer Mas tem que comer comida, gente Não pode ficar comendo nenhum negócio de lanche, não Então por que você tá comendo? Então agora, galera Nós vamos abrir aqui a nossa gaiola Pra gente montar Pra já deixar tudo pronto Pra quando a bibi chegar, gente Ela vai ficar muito, tipo assim Muito feliz mesmo Porque a gala dela vai estar toda prontinha Toda montada E a outra parte da gaiola Que eu falei pra vocês que eu ia comprar duas, lembra? Essa aqui só tem uma Porque a outra parte eu comprei pela internet Que é imensa Imensa Então já deixa o like nesse vídeo Que a meta é 50 mil likes Pra eu mostrar pra vocês A mansão maior do mundo E, gente O pessoal tá me enrolando demais, entendeu? Eu não sei o que eles não querem falar O que que tá acontecendo lá Mas daqui a pouco eu vou ligar pra eles Pra perguntar o que que aconteceu Que eles tão me ligando aqui desesperado Não tô atendendo o telefone Então vamos terminar aqui o vídeo Daqui a pouco eu ligo pra eles Gente, o legal dessa gaiola aqui, ó Que tem como você, tipo, fazer Colocar os tubos, tá vendo? Montar do jeito que você quer, entendeu? Aí tem o tubo rosa Que é o tubo, tipo, de menininha Tá vendo, ó E a Bibi, ela é menina, né? Então ela vai gostar do tubo rosa Aí, consegui E aí aqui Você vem aqui Coloca aqui Tem muita coisa legal nessa gaiola A gente acha ela muito da hora É que ela fica apertada Gente, acho que eu tô tendo Uma pequena dificuldade aqui, ó Tem que prender Pronto Mas aqui soltou É Acho que não deu certo Gente, conseguimos colocar aqui o tubo Tá vendo? Que foi um pouquinho demorado Mas a gente conseguiu colocar E muitas te perguntam Como é que fica a parte de baixo, ó Isso aqui é tipo Como se fosse o banheirinho dela Entendeu, da Bibi? Ela pode fazer cocô Pode fazer xixi E aí isso aqui vai absorver, entendeu? Então eu já vou deixar aqui Bem prontinho pra ela Pra quando ela chegar Ficar bem bonitinho, entendeu? Vou colocar mais um pouquinho Porque isso aqui é o que faz Não ficar fedendo a xixi Ficar fedendo a cocô, entendeu? Acho que eu tenho que colocar bastante E agora eu vou colocar a rodinha E prontinho A nossa gaiola vai ficar pronta Eu vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar E prontinho, gente A nossa gaiola tá pronta Essa aqui ainda não é A mansão oficial da Bibi, tá bom? Gente, isso aqui é só uma gaiola mesmo Tipo assim Porque ela vai fazer o xixi dela O cocôzinho dela Comer A mansão dela Eu importei Ela vai chegar Acho que amanhã Ou depois de amanhã E eu tô muito ansioso pra chegar Porque aí eu vou conseguir Colocar um tubo Ligado na outra mansão, entendeu? Aí ela vai tipo assim Ter duas casas Ela vai conseguir andar De uma casa pra outra Agora vamos ligar pro pessoal Que eles estão, gente Me enchendo o saco Aqui me ligando sem parar Vamos ver o que tá acontecendo Fala, gente Nossa, vocês estão me ligando O dia inteiro O que vocês querem falar comigo? Amiguinho, eu preciso te contar Uma coisa, por favor Vem pra cá Ô, gente Aconteceu uma coisa com a Bibi Vem, vem logo, amigo Por favor Olha, Robson A mãe já se prepara A gente tentou de tudo Eu juro Não Se vocês querem saber O que aconteceu com a Bibi Deixa o like nesse vídeo Ai, eu não acredito A Bibi morreu Robson, eu falei pra você Que ela ia morrer um dia É, gente A Bibi, ela Não morreu Fala, galera Do meu canal aqui no YouTube No vídeo de hoje Eu postei um vídeo, galera Que todo mundo comentou muito Falando que a Bibi tinha morrido Só que eu vou Contar tudo pra vocês Vou esclarecer tudo O que aconteceu aqui nesse vídeo E também a gente vai desvendar um fato Bom, vamos lá, gente Eu recebi um vídeo De que os Rosa Tavam falando Que tinha acontecido uma coisa Com a Bibi e tal Eu fiquei muito confuso E aí eu comecei a pensar Que ela tinha, né Arrasta pra cima Só que aí, gente Isso não aconteceu Porque ela tinha ido Pra casa deles e tal Então agora A gente vai pra casa dos Rosa Pra tentar descobrir O que aconteceu com a Bibi Antes de começar o vídeo Deixa o like nesse vídeo Que a meta de likes É 50 mil likes Então se você gosta muito Da minha ratinha Bibi Deixa o like nesse vídeo Então nesse exato momento Estamos indo lá agora Agitando com meus irmãos lá Entendeu? Porque a gente precisa Achar a Bibi, né, Roger? Vamos desvendar esse mistério Gente, não adianta Eu não consigo acreditar nisso Que ela morreu Ela não morreu A Bibi não morreu A Bibi deve estar lá na casa deles E eles estão escondendo ela de mim Tenho certeza, Roger Eu acho que a Bibi Tá até melhor que nós aqui Porque nós não cavou É verdade Dois mil anos depois Gente, acabei de chegar aqui na casa Dos Rosa Da minha amiguinha E do meu amiguinho E dos Rosa E agora eu vou pensar Descobrir alguma coisa Se tem a ver com a minha ratinha Bibi Aqui na casa Pra ver se eles esconderam ela Alguma coisa assim Procurar pistas Pra ver o que que tá acontecendo Eu vim num horário Que tá todo mundo dormindo Gente, eu aproveito pra vir nesse horário Porque ninguém desconfia Que eu tô fazendo nada, entendeu? Que aí eu venho tudo na escondida Pronto, gente Acabei de chegar Só tem um rapaz ali trabalhando Mas tá todo mundo dormindo Porém, a gente obviamente Vai conferir, né? Vamos conferir se tá todo mundo Realmente dormindo Gente, como eu sempre faço Eu vou lá agora No quarto da minha amiguinha Só pra conferir Se ela tá dormindo ou não, né, gente? Porque ela gosta de ficar dormindo Deixa eu abrir Tá aberta Só que tá tudo escuro aqui Realmente ela tá dormindo Então o nosso plano vai dar certo, gente Ela tá dormindo Nosso plano vai dar certo Então agora a gente pode seguir Com o nosso plano, gente De procurar as pistas aqui pela casa Pra ver se a Bibi tá realmente aqui Ou se eles esconderam em outro lugar Porque a Bibi não morreu Eu não vou aceitar isso A Bibi não morreu Bom, gente A primeira parte Onde eu vou procurar aqui na casa Vai ser nesse canteiro aqui, ó Porque eu vi o pessoal Andando muito por aqui, entendeu? Enquanto eu tava procurando a Bibi Então vamos procurar por aqui, gente Vem pra mim Ó, até agora eu não achei Absolutamente nada Tá vendo? A grama tá verde Não tem nada aqui demais Tipo, aqui na frente O que foi? O que aconteceu? Robson Gente Essa é a ração da Bibi? Meu Deus Oh my God Achei uma besta Pra quem não sabe Essa daqui é a ração da Bibi Que eu tinha comprado pra ela, gente Como é que essa ração foi parar aqui? Então eles podem ter Sequestrado essa ração Pra dar ração pra Bibi Porque eles não sabem Que ração que ela come Que é ração importada, entendeu? Vamos ver se tem mais Alguma pista por aqui, gente Vou deixar aqui, ó Vem comigo Vamos ver, vamos ver Aqui tem algumas roupinhas aqui Mas nenhuma roupa dessa daqui É da Bibi, né, gente Até porque, né Não cabe roupa de humano Não raça Robson Como é? A gente É, a gente A Bibi não foi de arrasta? Como assim não foi de arrasta? Tô começando a achar isso tudo Muito estranho, gente Como assim a Bibi não foi de arrasta? Arrasta é a expressão que eu usei Tipo assim, arrasta quando a pessoa morre Então a Bibi não morreu A Bibi tá viva Só pra confirmar o que eu tinha falado hoje Bom, gente, agora a gente tá indo pra outra casa Porque eu não consegui encontrar nada demais Naquela casa ali Agora a gente vai pra nossa segunda casa Que provavelmente eles devem ter escondido a Bibi lá Porque lá eles sabem que tipo assim Não vai muita gente e tal Que nunca vamos desconfiar que a Bibi tá lá Mas eu preciso achar minha ratinha nesse vídeo Pra mostrar pra vocês que ela não morreu Eu não aceito que meu elemento morreu, gente Não é possível isso A gente vai encontrar a Bibi Já tamo indo pra casa lá, gente A casa é bem ali no cantinho E eu tô pensando aqui, gente Eu tô muito mal Como que eu deixei, tipo A Bibi fica na mão dos outros, entendeu? Porque a Bibi tava na mão dos rosa Ele tava cuidando delas e tal Dela E aí aconteceu isso Do nada foi esse estrondo todo E aí eu fiz o vídeo pra vocês desesperado Mas tá, todo mundo comentou lá Que ela morreu e tal Mas, gente, eu não aceito ela ter morrido assim Ela não pode ter morrido assim, cara Eu não aceito isso Uai, por que que o carro do Leozinho tá ali, gente? Por que que o carro do Leozinho tá aqui na casa? Que coisa estranha Olha lá Olha lá Não tá no horário da gente gravar nem nada E o Leozinho tá aqui na casa Vamos descobrir isso Gente, o carro do meu amiguinho tá aqui Então, o primeiro lugar que a gente vai procurar Vai ser no carro dele Porque ele é bem sapequinha, entendeu? Então, se tem alguma coisa aqui escondida Vai tá nesse carro velho dele Pode abrir Pode abrir esse carro dele Pode entrar aí, gente Vai entrando aí dentro Então, a ratinha pode estar aqui dentro também Vai, entra aí dentro Entra aqui Procura Procura o carro dele O carro não Procura direito O bom é que a ratinha vai ficar inteligente Por que? Porque ela vai estar no carro do Emito da Lampada Vai ficar inteligente, Eva É verdade Gente, olha no porta-malas, então Abre o porta-malas Porque se a Bibi estiver aqui no porta-malas É como você falou O porta-malas Não, ele não vai estar no porta-malas Porque Ô, gente Não, isso aqui é a Bibi Agora você fala A Bibi tá aqui dentro A Bibi tá aqui dentro, não tá Isso aí é a gaiola da Bibi Você fala o negócio direito Você não me estressa, não Gente É a gaiola da Bibi Agora que eu me toquei Calma Agora Não, agora fiquei Gente, é a gaiola da Bibi É a gaiola da Bibi, Roger Meu Deus do céu Mas calma, calma Você tá no carro do Leozinho Foi o Leozinho Gente, ó Acabei de chegar aqui na casa E agora ficou tudo voltado pro Leozinho Por quê? Eu acabei de achar simplesmente A gaiola da Bibi Foi aí No carro dele Então, por que a gaiola da Bibi Estaria no carro dele? Eu sequestrava o papel Eu também Só de raiva Fih, o pateto já deve estar mais perdido que tudo Gente, eu vou subir a escada aqui agora Porque eu ouvi a voz do Leozinho vindo lá de cima Entendeu? E agora eu vou fazer um barraco com ele Porque ele pegou a minha ratinha Bibi E se ele pegou, ele vai ver Porque eu vou acabar com ele Gente, vocês viram o que o Leozinho falou? Não, você ouviu o que o Leozinho falou? Você ouviu o que o Leozinho falou? Ele falou que precisava esconder a rodinha da Bibi A Bibi está nessa casa A Bibi está nessa casa A Bibi está escondida Ou seja, eles fizeram alguma coisa E a Bibi esconderam ela em algum lugar Aconteceu alguma coisa aqui Ou ela fez uma comida do pateto Que comida de pateto, menino? Pateto é vegetariano Todo mundo está com o celular da Bibi Ele tem que estar onde ela está Gente, eu vou quebrar o pau com o Leozinho Eu vou fazer o barraco agora com ele Eu vou quebrar tudo com ele O que você acha, Roger? Eu acho que tem que dar um cacete Gente, eu tive uma ideia melhor O Leozinho, se eu chegar e quebrar tudo Ele não vai falar a verdade Então eu vou me transformar em uma coisa 3, 2, 1 Oi, gente Vamos lá tentar trolar o Leozinho agora Para descobrir o que aconteceu com a Bibi Gente, o Leozinho está ali E agora a gente vai tentar falar Que eu sou uma menina nova Para ver se ele vai acreditar E eu vou perguntar onde está a Bibi Se ele não falar Eu acabo com a vida dele Oi, Leozinho Leozinho Cadê você? Acorda, Leozinho Nossa Eu errei de casa de novo Olha aquele vídeo Leozinho, tudo bem com você? Nossa, o saco Quem é você? Meu nome é... Emiló Emiló Por que? Que você está rindo? Leozinho Você é uma sem vergonha Você é aquela bimboa safada Que fica até... Eu sou bom Eu sou bom Eu tenho uma pergunta Você viu uma ratinha a Bibi por aí? Ratinha? É Rata não Não É ratinha a Bibi Só alguns no esgoto lá Você não falou assim Você não fala assim da Bibi não? Que eu sou foda Então você não sabe onde está a Bibi? Não Você não sabe? Não Tem certeza? Tenho Tem certeza? Eu tenho Eu vou mostrar para ele 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 Então você vai Então onde está a Bibi? Eu não vou falar Então se você não falar Eu vou falar que estava traindo a Emily? Eu não vou falar Eu vou falar que estava traindo a Emily Você fala isso agora Você fala isso agora, mano Cadê a Bibi? Eu não falei a Bibi? Tá bom, obrigada Galera Eu descobri finalmente tudo Exatamente Eu fui para a casa da Emily Consegui descobrir tudo E agora eu sei quem pegou a Bibi Gente Eu não consegui recuperar ela Mas agora eu sei com quem que ela está E eu vou contar para vocês nesse vídeo Se ele bater 50 mil likes Então agora eu só dependo de vocês Eu descobri quem é E eu vou na casa dessa pessoa agora E é uma pessoa muito famosa aqui do YouTube Então já deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Me ajuda Eu só dependo de vocês agora Que raiva Cadê a minha mala? É sério Estou procurando uma espetão Não tem graça Gente, cadê a minha mala? É, talvez elas estejam comigo Fala, galera do meu canal aqui no YouTube E no vídeo de hoje Eu vou fazer uma coisa boa É toda hora Como vocês sabem A gente viaja todo final de semana No grupo dos rosa A gente viaja, né? E para viajar A gente usa o que? A gente usa o que para viajar? A gente usa a mala Então, eu pensei num vídeo Eu falei Cara, por que não mostrar O que tem dentro da mala dos rosa Então, eu vou mostrar tudo aqui para vocês Mas como vocês sabem, né, gente Eu não posso simplesmente chegar Oi, Kathleen Pode me dar sua mala? Oi, Vod, pode me dar sua mala? Oi, Emily Eles não vão dar a mala deles Então, a gente vai ter que pegar Armar um esquema Para a gente sequestrar a mala deles E aí, eu vou abrir a mala Eu vou mostrar tudo o que tem dentro para vocês Chega de enrolar Só ir embora para o vídeo Quer dizer, te falar uma coisa Deixa o like nesse vídeo Que a meta é 50 mil likes Então, já deixa o like aqui Para a gente conseguir bater essa meta, gente Me ajuda Gente, é o seguinte Acabei de chegar aqui na casa Da minha amiguinha e do meu amiguinho E pelo que eu estou vendo aqui, gente Eles estão tudo dormindo Ou seja, vai ser muito melhor o nosso plano Ó, está tudo fechado lá em cima, está vendo? Tudo escuro, tudo apagado Então, eles estão dormindo Então, o nosso plano vai seguir intacto A gente vai invadir a casa deles aqui agora A gente vai entrar, está vendo? Vai pegar a mala do Leozinho E a gente vai ver tudo o que tem dentro E mostrar para vocês Só que, nossa Eu vou ter que fazer isso solzinho, cara Que saco Eles vão me ajudar Vai, vem devagar Vai, vem devagarzinho Não era esse o plano Pelo que eu estou vendo aqui Está tudo calminho Está tudo bem calmo Então, está todo mundo dormindo mesmo Olha isso aqui Está muito quietinho Olha isso aqui Está todo mundo dormindo Então, agora o nosso plano vai funcionar O que eu estou vendo aqui A tia está ali na cozinha E, cara, vai ser perfeito Uma mala deve estar na geladeira Pode confiar em mim Que está na geladeira Então, eu vou confiar? Tem essa geladeira, meu filho Tem, tipo Deve ter senha para abrir Tem uma mala na geladeira Não, mas como que a gente vai abrir Essa geladeira? Deve ser, tipo, muito complicado de abrir Porque não tem como abrir Só abrir, só abrir Só puxar Mesmo a geladeira Normal Ah, tá Então, agora eu vou no quarto deles Só para conferir Se eles estão realmente dormindo Porque se eles estiverem acordados E viram fazendo essas bagunças aqui Deu ruim para mim, entendeu? Olha lá Cara, eu estou me sentindo FBI Silêncio, tem que falar até baixo Que está bom Estou bem Estou bem nervoso Eu não posso acordar ela Porque se eu acordar ela, meu filho Aí a casa caiu para mim Então, eu vou aproveitar esse momento Que está todo mundo dormindo Para a gente pegar a mala dele Essa escada aqui, rapidinho Agora, hoje Confira em ir lá Ela está dormindo, filho E ele também, filho Está no quarto? Não Não Está dormindo no banheiro Claro que está no quarto, né? Já sei O carro O carro é amarelo Acabaram de chegar de viagem Acabaram de chegar de viagem Acabaram de chegar de viagem Então já Uai, mas não tem nada aqui Tem aqui, ó Uma blusa de frio A pessoa usa a blusa de frio na viagem Chegar de viagem Deixa de ser burro A gente está procurando blusa de frio Não é mala Deixa de ser sonso Deve estar aqui dentro Não vai estar dentro do porta-mala Nunca que uma mala Vai estar dentro do porta-mala Mala não vai ficar dentro do porta-mala Nunca Está dentro do porta-mala É a mala do Léo Gente, é a mala do Léozinho A gente encontrou Na verdade, eu encontrei, gente Eu falei Falei Essa mala está dentro do porta-malas Por quê? Porta-malas Ele porta a mala O que foi? Vou meter umas coisas aqui, ó Um chinelo Ué, esse chinelo é meu O que ele está fazendo aí? Agora o que a gente vai fazer? Sequestrar a mala do Léo Sequestrar a mala? Aqui ele pode chegar Pegar a gente no flagra E vai acontecer aquele barraco Aí ele vai quebrar tudo Então a gente precisa Ele é rápido, né? Gente Eu achei essa gaiola aqui, tá vendo? Então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui dentro Porque se o Léo chegar Ele não vai conseguir me pegar Para me bater Nem você sair, né? Eu não pensei na parte Que eu vou ter que sair Mas eu vou entrar Então agora Vamos fazer um unboxing Do que tem dentro da mala do Léozinho Gente, vamos ver O que tem dentro da mala do Léo Vamos lá Primeiro eu vou abrir aqui, ó Não, vou abrir não Já vou deixar fechado A dele é bem bonita Está vindo aí amarela aqui, ó E tem uma lâmpada na frente Porque o elemento dele é uma lâmpada Como vocês sabem E agora eu estou muito curioso Para saber o que tem dentro Está difícil de abrir aqui Mas eu vou conseguir Abre Três Dois Deu errado, meu planche Que nojeira é essa mala do Léo? Gente, olha que nojeira Que é a mala dele Mas vamos lá Tem um boné E eu comecei a desfilar na mala dele Tem... Oi? Tem chinelo na mala do Léo Mas ele não gosta de chinelo Por que tem chinelo na mala dele? Ué, não sei Multiverso dos elementos Vou pegar a chinela aqui para mim Que eu estou precisando de um chinelo também Ah, vamos ver aqui Ah, que pasta é essa? No meio dessa sujeirada Salário do Tony Deve ter muito dinheiro aqui dentro Deixa eu olhar isso Salário do Tony E tem um papelzinho Já tem um papelzinho aqui dentro Mas... Deixa eu ver Ué, não tem nada no papel? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro Pera aí Gente, achei todo o salário do Tony 55 centavos? Tem alguma coisa errada Porque o salário do Tony é 10 centavos Gente, tem uma abertura secreta Que é a mala dele Não é que não é aqui, ó Tem uma coisa secreta, ó Ninguém viu Só eu, ó Você abre aqui, ó Tem uma carta Letícia Letícia Oh my God Então vamos abrir agora Para ver o que tem dentro dessa carta Escrito Letícia, gente Um batom O Léo vai começar a usar batom agora? Não, burra Esse é o presente que ele vai dar para ela E eu acho que esse batom é da Emily ainda, tá? Ele pegou o batom da Emily Para dar de presente para a Letícia, ó Meu Deus Oh my God Eu vou contar para a minha amiga Essa é a mala do Léo, gente Olha a bagunça aqui É cheio de mato Tá vendo? Cheio de sujeira Chinelo Tem umas coisas que não fazem sentido Só que eu quero que você deixe aqui no comentário também Se vocês querem ver Que eu descubra mais coisas da Letícia Porque eu tô achando isso muito estranho Então agora vamos para a próxima mala Que é da minha melhor amiga Emily Gente, acabei de chegar aqui de novo na casa da Emily Porque se a mala do Léo não estava aqui na casa da Emily Obviamente a mala da Emily vai estar na casa dela também Então agora a gente vai procurar Aonde pode estar a mala dela Provavelmente não vai estar dentro do carro Porque ela não vai ser tão burra Se a gente colocar no mesmo lugar que o Léo Então vamos ver onde está Desencarro de consciência Esse aqui é o carro da minha amiguinha E vamos ver se não está no porta-malas do carro dela Porque se tiver Cara, ela vai ser muito rurrinha Vamos ver se está aqui dentro Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu falei que não estava no porta-malas? Já passou alguns minutos que eu vim aqui na casa da minha amiguinha, gente Então provavelmente agora pode ter acordado alguém Porque já passou vários minutos E pelo que eu estou vendo aqui Tá, todo mundo dormindo ainda É o povo que gosta de dormir Aonde você acha que pode estar a mala da amiguinha? Porque tem que ser num lugar, tipo assim Num lugar da roupa, sei lá É, tem que ser num lugar muito diferente, entendeu? Porque... Muito diferente E tem que ser num lugar muito escondido O que você acha, Quinho? Eu não sei Será que eu estava aqui embaixo? Quinho Eu acho que... Quinho, 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 Quinho Esse sofá é 50 mil dólares Não está por aqui também Não sei o que foi, Roger O Davi não veio para cá hoje, né? Ah, o Davi não veio hoje Porque essa área aqui, gente Que o Davi gosta de brincar Ele gosta de ficar aqui muito tempo Só que tem que ficar alguém vigiando ele, entendeu? Não tem como Eu não sei, gente Eu estou muito mal E a gente tem que falar... E a gente tem que falar... Essas malas rosas... A gente tem que falar baixo Senão vai acordar eles Essas malas... Quinho, sai daí Não, e esse aqui parece... Não, e parece até com a mala dela, né? Tipo, que é rosa e tem uma estre... É... É a mala do... É a mala da Emily? É a mala da Emily? E a primeira vestida do Leozinho, gente Olha isso aqui É a mala da Emily Agora a gente tem que sair E levar essa mala para casa Para abrir Para ver o que tem dentro Tem um lugar saindo Tem um lugar saindo É louco, gente Vai louco Eu sou o FBI Emily Vick A partir de hoje Você nunca mais verá Sua mala E eu vou revelar Todos os seus segredos Para os seguidores meus Vamos abrir a mala da minha amiguinha Gente, eu estou muito curioso Para saber o que tem aqui dentro Vamos lá Para ver se ela tem alguma coisa Para esconder Não tem mais nada, evidente Depois de eu fazer isso Não, tem, tem Só que vai estar quebrado A mala da Emily Vick O que será que tem Na mala da Emily Vick? Nada de legal Então vamos abrir a mala Da minha amiguinha Três, em dois Ei, ó Ué, tem nada não? Gente O que que é isso? Uma peruca azul? Ué Então quer dizer Que a minha amiguinha Ela tem uma outra personalidade? É isso, Roger? Ela é tristeza Divertidamente Gente, ela tem uma outra personalidade Aí ela deve usar Essa peruca azul Tipo assim Para se disfarçar De algumas coisas Não é isso? Ela pode ser tristeza Divertidamente dois Roger Não O que que é isso, Roger? Tem um hambúrguer aqui dentro Hambúrguer é carne E ela não come carne Tem alguma coisa estranha Na mala desse pessoal, gente Vamos para a próxima coisa Tá, isso aqui já é Não é novidade para ninguém Tem maquiagem Maquiagens dela aqui Sabe o que eu acho engraçado? Eles não carregam roupa, não? Roupa? Ah, é porque eles vão Com a roupa do corpo, entendeu, Roger? Eles só vão com a roupa do corpo E não tomam banho mesmo Fica lá caindo uma roupa Então vai com a roupa O que que é isso aqui? Ah, é só um papel isso aqui, Roger Um papel? Mas tá tudo molhado Mas acho que dá pra ver Ó, tá escrito segredo Segredo Nossa, mas molhou tudo Mas ó, dá pra ver algumas coisas Que foi indescrita Dá pra ver, dá pra ver Eu vou tentar ler pra vocês, gente Mas tá bem ruim Vamos lá Eu tenho outro melhor amigo Não O Leozinho faz um ano que não escova dente Então aquela boca dele Então aquela boca dele tá podre Eu quero mudar com os rosa Ué, mas se é os rosa Não pode mudar com E o outro Eu gosto de uma outra pessoa E por final Tem um teste de gravidez desenhado O que que será que significa, Roger? E com dois pontinhos Gravidez? Dois pontinhos É grávida? Dois pontinhos é grávida? É grávida? Gente, eu entendi tudo Eu acho que a Emily tá grávida Ela conheceu outra pessoa E ela é outra pessoa E eu tô muito confuso, gente Por que que tem carne aqui dentro? Será que a Emily tem uma outra personalidade? Será que ela é outra Emily? Eu acho que agora Quem vai ser o dono dos rosa Vai ser o Void Por isso que ela quer mudar com o cabelo Agora vai ser a tropa dos verdes E ela vai sair dos rosa Porque ela tá grávida Ou é o multiverso dos elementos? Robson, Robson, Robson Agora eu quero ver sua mala Todo mundo quer ver sua mala A mala da ratinha Não, você tem que mostrar sua mala A minha mala eu não vou mostrar Eu já falei Você tem que mostrar sua mala Você tem que mostrar Gente, é esse o vídeo Eu vou mostrar a mala não Tchau Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado muito Se inscreve no canal Deixa o like E até o próximo vídeo Cadê a mala? Não vai ter minha mala Gente, vocês acharam mesmo Que nós ia deixar isso assim, assim, né? A gente vai mostrar Nós vamos mostrar a mala dele Fih, a mala dele tá lá dentro do quarto dele Então vamos pegar lá Vamos mostrar Gente, ele tá dormindo Eu, Robson, vai chegar lá agora Então, let's go Let's go Let's go Gente, a gente tá ali Vamos chegar lá Vamos chegar lá Vamos mostrar a mala Vamos ser isso Robson Tô no banheiro E a mala, a mala, a mala A mala A mala, a mala A mala, a mala Gente, olha aqui Olha aqui Pegar a mala, gente Olha isso Gente, então agora Vamos abrir a mala dele Pra ver o que que tem Vamos ver o que que tem Nessa tão bendita mala Que ele não quer mostrar Falou que não ia mostrar Mas nós vamos mostrar Olha isso Uma blusa da ratinha Gente, olha isso Uma blusa da Bibi Mas calma, a blusa é normal Vamos ver Uma carta Vamos ver Vou mudar a cor do meu cabelo Gente, olha isso Vai mudar a cor do cabelo dele Meu Deus Mas se ele é dos rosas Ele vai mudar a cor do cabelo dele Então ele vai sair dos rosas Eu não tô querendo Nisso não Então vamos abrir a gaiola Gente, a Bibi não tá aqui dentro Todo mundo falando Que a Bibi morreu Mas a Bibi não tá aqui dentro Tudo bem Mas pera Tem um bilhete aqui Vamos ver o que tá escrito Nesse bilhete A Bibi não morreu Meu Deus Olha isso, gente A Bibi não morreu Ela está viva Isso mesmo, gente A Bibi tá viva Todo mundo tava pensando Que a Bibi tinha morrido Mas não, gente Pode ficar tranquilo Que a Bibi está vivíssima Gente, eu tô O que O que vocês estão fazendo Com a minha mala? O que vocês estão fazendo Com a minha mala? Não, vocês não podem ver nada Que livro Ai, meu Deus O que vocês viram aqui dentro? Vocês não viram nada, né? A Bibi tá viva É, gente Eu vi que ela tá viva Não Ela tá viva sim Tá bom Eu vou falar a verdade A Bibi não morreu Gente, aconteceu um acidente com o Vox Robson, Robson, Robson Fala, galera do meu canal aqui no YouTube No vídeo de hoje, gente Eu vou fazer um tour pelo meu carro Gente, muitas pessoas viram aí Que eu comprei um carro novo e tal E aí o pessoal ficou falando Robson, você nem mostrou seu carro Você não falou nada e tal Seu carro é colorido Como é que ele é Então hoje eu vou mostrar meu carro pra vocês Lembrando que batemos 11 milhões de seguidores Aqui também no YouTube Eu tô muito feliz Muito obrigado Então já deixa o seu like aí também Que a meta é 50 mil likes E bora começar o vídeo Que eu tô muito, muito animado hoje Pra mostrar meu carro novo pra vocês Então chega de enrolação Que agora finalmente eu vou revelar Qual é o meu carro, gente Muita gente confundiu aí Que é o carro do meu pai Esqueci o carro aqui Do meu pai, tá vendo? E aí eu preciso agora mostrar o meu pra vocês O meu carro é esse daqui É uma BMW, tá vendo? Gente, muito top Ela é muito top mesmo E ela é preta por enquanto Porque eu acabei de comprar ela Mas Se esse vídeo aqui tiver muitos likes E muitos comentários de vocês Falando que quer que eu pinta ela de vermelho Que é a cor do meu elemento Eu vou pintar ela de vermelho Mas eu ainda não sei Então eu vou deixar aqui com vocês Mas ó, gente O meu carro ele é desse jeito aqui É uma BMW Olha, tem essas rodas aqui E tal Ela é muito, 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 muito bonita É... Muito bonita mesmo Tem tudo aqui E agora eu vou mostrar como que ela é dentro Pra vocês Eu sei que vocês estão ansiosos Vamos lá, gente Aqui dentro do meu carro Eu abro ele aqui normal Igual o carro normal Porque não é porque é o meu carro Que vai ser diferente Entrando aqui Vocês já conseguem ver aqui, ó Que já tem lixo Ou seja Se não for um carro De um dos integrantes do Rosa Tem que ter lixo Então tem que ter lixo Outra observação muito, muito legal Do meu carro, gente Tem esse botão aqui, ó Já vou mostrar na porta Que se eu apertar ele, ó O... O porta-mala abre E se eu apertar ele de novo Travou Calma aí, gente Se eu apertar ele de novo O porta-mala fecha Olha lá, ó Ué Ah, tem que segurar Porta-mala fecha, ó Muito útil Aqui, gente É a frente do meu carro Tá vendo, ó Aqui tem o banco e tal É um carro normal, né, gente? Só que é o carro do Robson Abreu Então tem umas coisinhas mais legais Aí Eu já vou até ligar o carro Pra vocês verem o barulho do carro Se liga, ó Ó Vou dar uma acelerada agora, ó Ó Mais afinado que eu Tá, agora eu vou desligar Porque senão os vizinhos, né Vai só mandar a multa lá Aqui, gente É o painel Tá vendo ali, ó E tal Aqui tem o nomezinho BMW Aí aqui tem a multimídia Onde eu gosto de tocar As minhas músicas, ó Quer ver, ó Eu vou colocar a música aqui Pra tocar, gente Mas eu tenho várias músicas aqui Que eu gosto muito Que fica aqui no Spotify e tal São muitas coisinhas muito legais Aqui eu deixo a balinha pra mim Pra não ficar com bapho Outra observação Daquele celular, Roger Olha que legal, gente Se eu coloco o celular aqui Ele carrega Entendeu? Ele carrega Olha lá Tá carregando, tá vendo? Ele carrega o celular por indução E eu acho isso muito 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 Legal Aí aqui tem uns lixinhos meus aqui dentro Que eu deixo aqui bem guardadinho Porque eu não vou ficar mostrando pra vocês Agora mostra a parte mais legal Cabelos ao ventos Eu? Bom, gente A parte que o Roger tá falando é essa daqui, ó Eu aperto aqui Tcharam Tome som na cara E além disso aqui abrir, ó O vidro também abre, ó Quer ver, ó Olha isso aqui Olha isso daqui, gente O teto abre, cara Ou seja Se você tá cansado de ficar no carro Você quer dar uma pulada Brincadeira, gente Pelo amor de Deus Gente E ele também tem algumas funções Entra aí no carro, Roger Que agora eu vou mostrar as funções Pro pessoal que ele tem, gente O carro, ele dirige sozinho, cara Tipo assim Eu acho isso muito bizarro Porque se você tá no carro Que tem que dirigir o carro você Não é o carro que dirige você Não, calma aí Confundi o trem tudo aqui Primeira coisa que ele faz Se eu colocar aqui, tipo, ré Tá vendo? Coloquei ré Clica aqui, ó Assistência marcha ré O carro vai sair sozinho Ó Minha mão tá aqui Não tô fazendo absolutamente nada E o carro tá saindo sozinho Tipo assim Oi, Roger Tô conversando aqui com você Lá pro shopping Sozinho, ó E o carro tá aqui, ó Virando o volante sozinho Olha aqui, ó E eu não tô fazendo nada Virou o volante sozinho Pum, pum, pum Tá Não quero mais Agora eu quero dirigir Clico aqui, ó Bum Dirige sozinho Tá vendo? Então, tipo assim Isso é uma função que eu gosto muito E agora, olha o barulho, ó Quase bati o carro Roger, como você tá se sentindo Andando na minha Não é garupa, né? Andando na minha No motorista Motorista não Ah, tá confundindo o trem tudo aqui No passageiro Como é que você tá se sentindo? Eu tô me sentindo normal, ué Eu tô sentado, normal Você é tudo menos normal, Roger Tá, agora eu vou fazer a volta aqui, gente Pra mostrar pra vocês Como que ele faz também pra estacionar Porque ele também estaciona sozinho, entendeu? E no final do vídeo também Eu quero falar pra vocês Dessa minha ideia aí Da cor que eu quero mudar e tal Porque eu preciso muito da ajuda de vocês Porque eu não sei que cor colocar Não, na verdade eu sei a cor que eu vou colocar Não sei se eu faço ou não Porque eu tô com isso Pra estacionar sozinho Eu coloco aqui, ó Tipo, num botão aqui E aí, tipo Ele tem que achar uma vaga Aí a vaga vai aparecer por aqui, ó Tá aparecendo É, não tá aparecendo uma vaga Eu acho que ela não quer estacionar, não Vamos ver se vai aparecer Eu acho que eu quero trocar de carro Ó, gente Eu acho que agora vai passar aqui, ó E aí vai ver que é uma vaga Vamos ver se vai dar certo Ó, vamos ver, ó Deu certo ou não? Aí, gente, ó Deu certo Eu coloquei aqui Tá vendo? Já tá na ré Vamos ver se vai dar certo, ó Ué Olha, olha aqui, gente Olha isso aqui Sozinho Eu acho que você tá botando a mão ali Não tô, gente Olha aqui, ó Tá estacionando o carro sozinho Tipo assim, pra quem não sabe se estacionar cargói Olha isso aqui, gente Chegando pra frente, ó Ai, meu Deus Que medo Que medo, véi Que medo Meio, não tem um de você Quando eu olho pra sua cara Fora o carro, gente Ele é perfeito Perfeito Gente, então Se você ver um menino bem bonito assim Dirigindo assim, ó Cadê o menino bonito? É porque é o Robson abriu Entendeu? No carro dele Olha lá, ó E agora eu vou dar um passeiozinho no parque Olha aqui, gente O parque Com o meu carro novo Ó, o parque aqui, ó Vou parar o carro aqui agora, ó Parei o carro Desligou o carro Robson, a gente tem que fazer uma coisa mais legal Tá muito chato só de andar de carro A gente tem que correr com ele Só que eu vou do lado de fora filmar o pessoal Ah, então eu vou pegar e colocar na maior velocidade E vir vum correndo com ele Na maior velocidade Voar com o carro Tem que voar O carro não voa O carro ele corre Ele anda e roda Ele não tem asa pra voar Então você fala isso que é direito Vamos voar com o carro Gente, eu tô correndo aqui com o carro E tá muito legal, cara Porque eu, tipo assim, eu tô na minha Vai, Robson Acelera, Robson Na maior velocidade Robson, 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 acorda Robson, Robson Gente, como vocês acabaram de ver Aconteceu uma coisa terrível com o Robson, entendeu? Ele tá muito mal Vou ter que chamar a ambulância pra ele Mas ainda é ambulância, ó Não chegou aqui em casa E ele tá muito mal E eu vou mostrar pra vocês agora Como é que ele tá E eu espero real que ele melhore Senão, gente, ele infelizmente Vai ter que sair dos rosa Gente, eu não posso mostrar ele agora Porque ele tá muito mal e todo machucado Mas eu vou mostrar depois que ele chegar do hospital Gente, olha só O Robson acabou de chegar aqui, ó Só que ele não pode ficar se mexendo, entendeu? Porque ele tá muito mal Ele tava até feliz, ó Tá dormindo aqui, coitado Ele tava feliz Porque ele tava mostrando o carro pra vocês Mas infelizmente aconteceu aquele acidente mal E olha isso Como é que ele tá, gente, agora Todo enfaixado Tá todo machucado Eu vou tentar acordar ele aqui agora Não, já tô acordado Fala as coisas direito Eu tô dormindo E olha isso, gente Como é que ele tá mal E olha só Vamos fazer uma surpresa pro Robson Só vai deixar no like nesse vídeo Quem quer que o Robson melhore A meta de like pra esse vídeo é 50 mil likes Vamos deixar o like pra melhorar o Robson, gente Olha isso Tadinho dele Então, gente Como vocês estão vendo, o vídeo foi esse Acho que eu não me dei muito bem, né Mostrando o carro pra vocês, né Mas espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Até o próximo Ai Ai, ai, meu braço, Robson Pega aqui o celular Meu braço Ah, não Não Fala, galera do meu canal aqui no YouTube Tô aqui com os meus dois robôs Meus melhores amiguinhos Minha amiguinha Emily Ligar Eu sou a Emily Tá com um pouco de defeito essa E essa aqui é o Leozinho Ligar, Leozinho É, mas pra vocês entenderem esse vídeo Deixa eu fazer um reverso aqui Que aí vocês vão entender melhor Fala, galera do meu canal aqui no YouTube É, no vídeo de hoje é o seguinte Eu tô me sentindo muito sozinho Entendeu? Eu tô me sentindo muito sozinho Então eu vou criar clone dos meus melhores amigos Mas antes de começar esse vídeo Vamos deixar o like nesse vídeo Porque a meta é 50 mil likes Gente, a gente sempre consegue bater nossas metas aqui no canal Então deixa o like aqui no canal, no vídeo, tá Pra gente bater 50 mil likes Vamos lá Pra quem não sabe, meus melhores amigos É a Emily Vick e o Leozinho, né, gente Então eu vou criar clone deles Eu preciso fazer dois robôs, entendeu Colocar a blusa do Leozinho E aí o robô vai ter que fazer as coisas que o Leozinho faz A Emily é a mesma coisa Você tem que fazer as coisas que a Emily faz E pra isso Eu vou precisar de dois seres humanos Que esses seres humanos Eu vou transformar em robô E aí eu vou fazer eles Os meus amiguinhos É, eu achei isso bem estranho, né, gente Sabe que eu tô sozinho aqui na casa dos rosas Tá vendo? A gente não tem ninguém, ó A casa tá vazia Eu tô me sentindo muito sozinho Eu preciso de uma amizade E, gente Olha o que o Leozinho fez na minha boca Olha isso aqui Tá vendo? Isso aqui foi o Leozinho que fez E pra isso, gente Pra esses seres que eu vou precisar humanos Eu trouxe quem? Ah, o Roger Nossa, Roger Ficou péssimo isso Ai Acho que eu escolhi as piores pessoas Galera, eu vou usar os dois Pra não se formar O quê? Queridinho Você vai ser robô Eu quero saber de pagamentos Pagamentos Eu quero saber quanto que eu vou ganhar pra isso No final do vídeo Aí você conversa com o Tony Que o Tony recebe um centavo Você pode receber dois Deixa eu entender Você vai fazer dois robôs Dos seus dois amigos, certo? Aham Eu acho que você tá sendo um pouco tóxico Não Deixa de meu irmãozinho também Ele vai me ajudar A transformar esses dois feios Em robôs Acho que como é que você vai fazer isso Transformar a gente Que somos humanos em robôs Sou humano, não sou robôs Nós vamos transformar os dois sim Nos robôs A gente vai dar um jeito de transformar, querido A gente vai usar Toda a nossa produção Que a gente tem aqui na Casa dos Rosas Pra conseguir transformar eles Nos meus melhores amigos Então vamos tentar Gente, essas são minhas sumas Que eu mais falavam Que agora eu vou transformar em robô Eu vou deixar de ser o Roger Não vai existir mais Roger E agora vai ser o robô NV Que eu espero que eu não me esqueça de mais nada Então é isso, gente E adeus Tchau Queria dizer que eu fui obrigado a estar aqui Eu vou ter que me transformar no Leozinho Então quer dizer que eu vou ter que ficar sujo O meu pé Já tá preto, né? Mas vai ter que ficar preto também Então é isso Essas são minhas últimas palavras Obrigado a todo mundo aí que gostava do Kim Mas agora eu vou ser com o Leozinho Tchau Olá, gente Então a primeira coisa que a gente precisa fazer Vai ser trocar a roupa deles, gente Porque essa roupa aqui que eles estão Não vai dar certo, né? Eles vão ter que colocar a roupa da Emily Vai ter que colocar a roupa do Leozinho Não é isso, gente? É, mas a gente precisa Então vamos lá Vamos fazer a transição 3, 2, 1 Tcharam! Ó! Olha esse aqui Esquece, ó Ó! A Emilyzinha que tá marondo agora, ó É, é Roger, bem menos Mas tá faltando alguma coisa Não, é, tá faltando alguma coisa ainda em você, irmãozinho Eu acho que seu cabelo não tá muito Tipo assim Meu cabelo tá rosa já Você quer o que agora? Não Tá faltando uma coisa mais que o rosa 3, 2, 1 Tcharam! É, amiguinho Agora eu sou a Emily Vick Eu acho que esse robô tá travando Eu acho que tá dando certo A Emily, a Emily robô, né? No caso Tá muito estranha, tá vendo? É, amiguinho Falou tão só Só metinho Só metinho, amiguinho Mas ainda Ainda não tá robô Você tá humano Acho que tá faltando alguma coisa ainda pra você ficar Tá faltando alguma coisa Vamos, amiguinho Gente Tá travado esse robô Então pra transformar o meu irmão na Emily Vick robô Eu tenho que deixar com a coloração de robô também, né? Vai devagar aí, amiguinho Cara, isso não tá dando certo Pintei essa parte aqui toda E agora eu vou pintar os braços Vamos lá Ó Nossa, mas a Emily Vick tá com bração Tô precisando de te ajudar, gente Mas esse spray aqui Eu acho que esse spray de parede Mas tem nada de ver não, né, gente? Porque, né? É o quê? É, mas... Cala a boca, só pra se desplacar Eu Ó Nossa Tu acha que tá bom, né, filho? Não, não tá bom não Tu acha que tá bom? Tá bom não Um prazer que ele tá muito grande, gente Olha esse filho dele e corre, né? Ó Olha que da hora, gente Olha isso aqui Ó Não, tá ficando, tá ficando, olha Tá ficando perfeito Tá ficando glitter Olha isso Caraca Não, deixa eu ver Robô? Cara Já tô me sentindo meio Vick Tá faltando muita coisa ainda Gente, vocês estão preparados pra ver o nosso primeiro robô A nossa primeira criação, né, Rishi? Ficou muito maneiro Ficou muito da hora Eu e Rishi, a gente preparou tudo aqui, gente E agora eu vou mostrar pra vocês Vamos lá, ó Esse aqui é o robô Vou mostrar pro pessoal aqui, ó Tá tudo de robô aqui E agora eu vou fazer o teste pra ver se funciona, né, Rishi? Vai, dá o primeiro comando, Rishi Ligar Rishi Rishi Deu certo, Rishi Ligou É, é, é Qual que é o seu nome? É NNVIC Tem como você fazer uma voz mais fina, robô? NNVIC Ah Deu certo Eu quero agora que você espere ali no canto Porque eu vou pro próximo robô, tá bom? Vai lá Esse robô tá meio duro Ué Ué, gente Cara Eu tô muito feliz Ah Pra economizar bateria Robô, desligar Acho que eu tenho que consertar ele Agora Você já viu qual que vai ser o seu futuro? Você tá com medo? O problema é seu Três Dois Tcharam Prontinho Ó Esse aqui, gente É o Leozinho Que vai ser meu amiguinho Robô, ligar Robô, qual que é o seu nome? Meu nome é Leozinho Leozinho? Nossa, mas calma aí Você tá descalço? Deixa eu ver Tá Nossa, o pé ficou sujo O pau do Leozinho Enquanto isso, o outro robô Ele tá descansando Robô, fica parado Ficou parado Emily Vick Fica do lado do Leozinho Vem, Emily Vick Vem, minha filha Vem mais rápido Eita, bicha demorada Olha como é que anda toda a torta Gente, agora nossos dois robôs Já estão prontos Consegui deixar eles aqui Bem robô mesmo E agora Eles vão ter que ser Os meus melhores amigos E vão ter que fazer tudo comigo Tô muito ansioso, né? Gente, deixa eu só fazer um negócio aqui Forma de casal É, é, eu acho que Bola de casal Bom, gente Já estou com a Emily Robô aqui E agora Ei, minha amiga Emily, a gente sempre toma Nosso cafezinho da tarde junto E já tá dando a hora De a gente fazer o quê? Tomar o cafezinho junto Então A Emily Eu quero que a robô Emily Prepare um café da tarde pra gente E vamos ver se esse robô Vai se sair bem ou não Então Robô, liga Eu quero que você prepare Um café, um lanchinho da tarde pra gente Agora O robô MMV que não prepara café O Robson que prepara Esse robô tá muito mal criado Mas eu quero que você prepare agora Que senão eu vou te desligar Você não me estressa não, hein, robô Vai lá preparar esse lanche agora Já estou indo, Robson Abreu É pra ir correndo Pra ir correndo Mais rápido Desligar Liga Robô, preparar o lanchinho Ele tá preparando o lanchinho Gente, olha lá Gente, tá dando certo A robô tá preparando o nosso lanchinho Robô, preparar o lanchinho Para, amiguinho Nossa, mas tá colocando biscoito tudo Ai, gente, meu Deus do céu Ah, não, biscoito com eu Robô, preparar o lanchinho Ai, que não Jogar no churinho Gente, meu Deus Robô, preparar o lanchinho Colocou banana Cabelinho Cabelo? Não, não quero cabelo, não Robô, bater Não, não, não Não quero mais Ai, que bom Eu acho que o robô queimou Liquidificada Gente, robô Sobe, né? Não, não, não Quero quebrar Lanchinho, pronto Do Robson, abriu Ai, que longe Hum, está ótimo Para o robô Esse robô tá muito estranho Tudo bem? Lanchinho, pronto Ah, não Ah, não Esse lanchinho Tá muito ruim Não quero não Eu não quero Tá muito bom Tá bom sim Não pode brigar o robô Robô, não briga Robô, não briga Robô, robô Não, robô, desligar 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 Robô, desligar também Desligar Gente, o Richard Os robô brigaram, Richard O que aconteceu? Eles tomaram vida aqui e começaram a brigar Meu Deus, agora esse robô aqui tá todo sujo O que a gente vai fazer? A gente vai precisar chamar manutenção Eu quero que você vai tomar banho Isso que tá muito sujo Vai lá pro banheiro tomar o banho Vai Vai logo tomar banho Vai mais rápido Tá muito devagar Nossa Não, robô não é na piscina Não é na piscina, robô Não 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 é Ai, meu Deus O Richard O robô caiu na piscina Ele não sabe nadar, Richard Robô, desligar Desligar Nossa, o robô tá todo pifando Tá pifando Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus O robô tá pifando, gente Agora ele vai desligar Que perdemos o nosso robô Robô, desligar Isso, pode ficar aí Que agora o nosso robô, gente Foi com Deus Só temos um robô agora A robô Emily Vick foi super malvada Porque ela tava fazendo todo o lanche lá Jogou o lanche na cara do outro robô Ele caiu na piscina, gente E o nosso robô pifou, cara O nosso robô vai precisar de uma nova bateria Gente, eu quero testar agora essa Emily Vick Pra ver se ela realmente tem as memórias da Emily Vick Entendeu? Vamos ver se eu consegui criar esse robô certo É Qual que é o seu maior inimigo, Emily Vick? Robô, desligado Ah Eu esqueci Ligar, robô Robô Qual é o seu maior inimigo, Emily Vick? Vós Qual que é o seu melhor amigo, Emily Vick? Eu não tenho mais Você cala sua boca O que é o seu namorado? Véuzinho Ele é cheiroso ou ele fede? Ele é cheiroso Funciona direito, robô Bom, Emily Vick Agora eu quero que a gente vai tomar um sorvetinho Porque a gente é melhores amigos E a gente gosta muito de tomar sorvete Então você vai dirigindo o carro Porque eu tô com preguiça Eu também tô com preguiça Você é robô, você não tem que ter preguiça não, meu filho Vai lá logo Tô indo Robô, dirigir o carro Tô indo dirigir Gente, esse robô, ele tá muito rebelde Robô, tá tudo bem com você? Robô dirigindo Não, mas tá parado o carro, queridinho Você não tá dirigindo porque o carro tá parado Robô muito rápido Robô muito rápido Robô, pode deixar que eu dirijo, meu filho Você tá meio... Você tá com... Robô, desligado Pode deixar que eu dirijo Acabei de chegar aqui, gente Na casa da minha amiguinha Do meu amiguinho, entendeu? E eu trouxe a robô Emily Vick aqui E eles nem imaginam que eu consegui criar um robô deles Então eu vou fazer a robô Emily Vick Sequestrar o Leozinho O que você acha, robô? Aqui é minha casa Não, queridinho Você já tá se achando demais Robô, entrar na casa da Emily Vick Vai, pode ir Vai, 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 robô Vai, meu filho Vai mais rápido Eita, seu robô é toda tota Vai logo, minha filha A gente tem que ir lá Sequestrar o Leozinho Vai lá Seguinte, Emily O Leozinho, como é o nome dele? É Leozinho, né? Tá ali Tá ali deitado Então agora eu quero que você valesse passo pela Emily, entendeu? Como você tá com esse capacete aqui Nem vai imaginar que é um robô, entendeu, gente? Então eu vou pedir agora pro robô fazer isso E aí vai dar certo o nosso plano E aí depois a gente sequestra a Emily Deixa a Emily em algum shopping Perdida e tal E você vai ser a nova Emily O que você acha dessa ideia? Eu não gostei da ideia Robô não tem opinião Então você fica calado Robô, pode ir Vai Mas vai bem quietinho Bem disfarçado Isso aí Vai lá Eu vou ficar aqui gravando, tá? Vai Acorda, ele Acorda, você Acorda Robô, tá muito Acorda Acorda, você O que foi? Vai lavar seu pé, tá sujo Você mandando eu lavar meu pé, amor? Eu tô mandando você lavar meu pé Tá muito sujo Você já acostumou com a minha sujeira já Por que você tá mandando eu lavar meu pé agora? Eu sou a Emily Vai lavar seu pé Jura? Não sabia Pensei que era outra pessoa Esse cabelo rola bem Ei, dá um beijo Pegue um beijo Eu quero beijinho Beijo não Beijo não Eu quero beijinho Eu não quero beijinho Beijo não Eu quero o anjo de você Eu não quero te dar o beijo não Eu quero beijinho Ah, não 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 Leo Leo, você quebrou meu robô Leo, você quebrou minha robô Eu não acredito que você fez isso Eu demorei horas pra construir ela É, eu preciso confessar uma coisa pra você Você não percebeu, amigo, que era um robô? Fala Eu assustei porque eu achei que era potenta Mas esse robô, você viu que tava musculoso? Eu acho que é parecido com ela Bom, gente, então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado muito Como vocês viram, meus dois robôs pifôs, gente Não deu certo Eu imagino que não ia dar certo, gente A Emily e o Realzinho de um robô Não ia dar certo nunca Então se inscreve no canal E até o próximo vídeo É isso aí